Fala aí alguma coisa cara Oxe, fala o que? É, a galera tá pedindo, dizendo que tá com saudades suas, não sei, fala alguma coisa aí Hmm, SEXO! Como é que é pessoal? Salvatore na área, sejam muito bem vindos para mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trago-os aqui Felca, Felca mais uma vez que lançou o vídeo às 11 da noite Porque isso é um horário completamente normal O Enaldinho enlouqueceu de vez, cara eu amo Eu amo que o Enaldinho só serve para youtubers como o Felca, Vinícius também Fazerem vídeos sobre, não é? Cara, o Enaldinho é um Deus É um Deus, Deus do conteúdo brasileiro, Deus da qualidade brasileira também Eu sinceramente não tenho nada contra, velho Só acho engraçado que muita gente faz vídeos sobre ele zoando ele Cara, vamo lá ver mais um do Felca, não é? E sabemos que o Felca é o melhor nisto, portanto eu até tô com medo da autoestima do Enaldinho, velho Mais uma tareia, mais uma porrada que ele vai levar Vamo ver o que o Felca traz para nós hoje, não é? Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui e inscrevam-se no canal É só carregar no botão que não é inscrito Deixa um bocado a tela aí, carreguem e inscrever-se, let's go! Vamo lá gente, hoje só tem um vídeo tá? Porque eu ando tratando de uma coisa aí que talvez vocês vão gostar Talvez um canal novo vai nascer na facção Salvatore, será? Não sei, não sei gente O Enaldinho é louco sua vez, Felca Vamo pro que importa, 3, 2, 1, play O que é o Enaldinho? O Youtube Brasil sempre... O Enaldinho é o gostoso dos conteúdos da qualidade, velho Deixa eu aumentar o som aqui pra mim, pra vocês tá igual Traz grande felicidade e satisfação pra minha alma O Youtube Brasil funciona como uma lei sagrada A lei que diz quanto pior, melhor É por isso Não, o Youtube Brasil é o melhor do mundo, para Que hoje a gente vai ver o Enaldinho É um dos melhores em operar a favor E depois tem o Enaldinho Por essa lei Hoje o vídeo é uma homenagem a esse grande líder maçom Vamo acompanhar tudo o que ele fez ali Pra chegar nesse título do melhor em ser o pior Melhor em ser o pior Calma Enaldinho é o melhor em ser o pior Você aí de casa, você gosta de futebol? Gosto cara, já gostei mais porque Já chorei muito por causa do futebol E decidi que não é pra mim, velho Houve ali um ano que eu decidi Não, eu vou parar de gostar desta porra Porque eu só sofro nesta merda Vai deixar de gostar O Enaldinho tem uma série chamada Futebol de cabeça Que basicamente A gente é um futebol normal Só que não é normal Esse futebol de cabeça é uma invenção do Enaldinho Que ele desenvolveu junto com a sua equipe Só pode fazer gol de cabeça? Ali de profissionais Isso seria legal Profissionais competentes A diferença desse aqui pra um futebol normal Além de quase tudo É que esse aqui é jogado com o que? Adivinhem na sua casa Só com a cabeça? Então como é que fazem quando a bola vai ao chão? Vamos ver se você tá ligado, tá esperto Errou quem falou com o útero É com a cabeça Ah, mano, meu deus Que merda é? Cara, que legal Desculpa, velho Que eu não vou zoar não Que ideia genial, velho Mal legal, velho O Enaldinho, pelo que parece Confia bastante no potencial Do futebol de cabeça Olha o gol Ele postou uns 20 vídeos desse futebol de cabeça Em toda uma série Caralho, mas parece legal, velho Eu não tô zoando Pecada, essa grande tendência A maior humilhação na história do futebol de cabeça O que eu não entendi nisso aqui é O futebol de cabeça tem alguma história? O futebol de cabeça Eita, cê é mauzinho, hein Cê é mauzinho Esse é muito pica mesmo, bicho É diversão pra dar com o pau Só na introdução Mano, que legal, velho Eu achei muito criativo Muito bem, Enaldinho Tá de parabéns pela primeira vez Do esporte A gente já percebe Que excitante vai ser isso daqui Oh não, olha esta música, velho Go! Yeah! Player Taos! Mais uma vez Olha o gol Ei, não vale pôr a língua Go! 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 Ah, velho Caralho, deu uma de Jan Willys, velho Nossa, só quem gosta de política entendeu esta piada Me deixando meio mal Não deixa, amiga 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 Não dá, velho A baliza é pequena, mano Então é só ela deitar Olhem ali É só ela deitar que a bola não entra Não deixa, não deixa Ah, olhem ali Não dá É muito difícil entrar por ali, velho Amiga, sopra Sopra Sobra, senão vai ser maia Vai, vai, vai Olha o gol Ahhhh Eita Eita, gol Eu acho que essa é uma daquelas coisas que a expectativa Cara, eu juro que eu gostei, velho, que desculpa É mais emocionante que a coisa em si É meio esquisito isso daí Um monte de marmanjo com a cabeça enfiada num buraco E sai uma máquina de espalhar doença Um babando no outro É verdade, cara Ainda por cima no meio do cogona... 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 Se um desses quatro tiver herpes Assim é uma coisa horrorosa Se um desses quatro tiver herpes Depois dessa brincadeira os quatro tem herpes Nossa, por que isso? Bom, sinceramente eu acho que o Spirit devia dar pênalti Eu não peguei o conceito desse futebol de cabeça, não É meio esquisito isso daí, né Eu também tenho que começar a aceitar que tem perguntas que eu não vou ter resposta Exato, velho, que exato Se o Naudinho viu potencial, é porque tem potencial E é eu que tô errado assim Eu tenho que ter humildade pra reconhecer que tem gente que entende mais do que eu Meu Deus, mano Sempre que um estalinho estourar por engano Vai parar o que cê tá fazendo e clicar no gostei Esse aqui conta Ah, ok Gostei? Ok, vou clicar então mil vezes no gostei Vocês são foda Uh! Que susto Exato, velho, exatamente, velho Que caralho, 41 mil dislikes Ué, não entendi Acordei o c... Paim de uma forma que ele jamais vai esquecer Ficou em choque 32 milhões de visualizações E... Mano, youtuber de criança realmente é outra coisa, velho O dinheiro que essa galera faz E... Sucesso pra eles Gente boa, gente boa A maioria é gente boa Tá, pô Isso aí é o quê? A população toda da África? Nossa, deve ser Esse vídeo aí é basicamente... É mais do que... É três vezes Portugal Três vezes Portugal Você simula uma brotoeja É o quê que é isso aí? É um verme Uma doença Ai! Da pessoa E acorda ela Uh, que nojo Pelo que tudo indica Quando você faz isso A pessoa fica em choque O que aconteceu, pai? Um bicho ficou sua mão, velho Você tem que ir no médico, pai Cara, vamos fingir que... Que o cara não... Não... Não sentiu enquanto estava dormindo É? Ah, é pra fingir... É pra fingir, Renaldinho? Ok A sua mão, pai A sua mão A sua mão, pai A sua mão A sua mão A sua mão Ai, tadinho Nossa, coitado, que fake, velho Mentira, não é fake não Eu, hein O que aconteceu com a sua mão, velho? É um bicho que coma Olha, ele não está conseguindo ter reação Meu Deus Choque O que aconteceu com a sua mão, velho? É um bicho que coma O que é isso, velho? Meu Deus, pai Mano, isso não é legal, velho Há pessoas que realmente têm fobia Eu não tenho fobia Eu só acho nojento Isto é ter fobia? Não, não é ter fobia Ter fobia é ficar mesmo como ele está ficando agora Ou fingindo que ficando Eu realmente não sei Ah, é agora que ele ficou em choque É agora Cê não entende Cê não entende os vídeos do Renaldinho Olha, infeliz... Tá doendo? Olha o que o cérebro consegue fazer Oh, então é fake Mentira, não é fake, gente Infelizmente sua mão vai ter que virar ração Caralho Esse modelo de vídeo é uma forma infalível Um mês depois desse foi postado em um outro canal Acordei, meu irmão, de uma forma que ele jamais vai esquecer Entrou em choque Ok Jamais vai esquecer É, esse aí ele entrou, né? Ele entrou em choque O outro ficou É, ó, tá ali, ó Ficou em choque Ele ficou no choque Daí esse foi lá e entrou É, pra ver a diferença, felca Cê ia até nem entender, mano Entendeu Vou tentar deixar o mais real possível Ah, ok, isso Pensava que era o que cê tava falando do vídeo mesmo Cara, o cara não sente, né? O cara não sente É, esse aí eu não sei se ficou muito bom, não Acho que o Reinaldin ele tem mais experiência Nossa, o do Reinaldin ficou bem feito, cara Ficou mais amador esse daí Tá parecendo o quê? Um recheio de traquinas morango? Parece que ele pegou, sim, né? Tá meio esquecendo, ficou bom, não O mais real possível O mais real possível Tá parecendo que é a mão dele com furinho Mas tá parecendo que criou uma bolha, uma doença na mão dele Ah, então deu certo Doença é sempre bom Doença é sempre da vírus Eu nunca vi falhar Sempre que tem doença, tem vírus Mas já Exatamente Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso CharkArc Caralho Quem é Leonardo DiCaprio, perto deste cara? Que que tá a performance Ah, é porque é a mãe? Carta Quim que é a mãe Porque é a mãe? Então é bicho É verme Agora, o que aconteceu de você estar indo dormir Pronto pra pegar no solo Até que alguma ideia surge na sua cabeça Assim, você não consegue parar de pensar nela Nossa, isso aconteceu ontem Que coincidência, né Aconteceu ontem por causa de um canal novo Talvez que vai nascer aí, não sei Muitos chamam momentos assim de epifania Momentos assim são raríssimo e maravilhosos Eu particularmente acho que é de Maravilhoso é o caralho Que eu queria dormir e minha cabeça não parava de pensar Fui dormir 4 da manhã, hoje acordei tarde demais Tarde demais não foi no sentido de Ai, não havia tempo pra alguma coisa Não, acordei tarde demais, devia ter acordado mais cedo Mudou o mundo, alguma delas mudou a sua vida Muitos gênios, inventores Relataram que suas melhores invenções vieram de momentos assim Como lampejo, quando estavam pegando no sono Nikola Tesla disse que a ideia do rádio Veio num momento desse Tô ligado Uma coisa de dar 20 com o helicóptero Tô ligado Agora O Renaldinho, assim como todo gênio Um dia teve um desses Lampejo É de emocionável Ok Ai que sono Eu preciso dormir um pouco Sempre quando eu vou dormir eu começo a ter vários pensamentos aleatórios Estranho Isso não pode Deve estar perdendo Fica pertinente na minha cabeça Quer saber? Eu vou descobrir isso agora Descobri o quê? Eu preciso descobrir Quantas maneiras de se quebrar um ovo Maneiro Cara, e daí? Eu preciso de quebrar um ovo Ué, não é três? Vai dormir, Naldi Deita aí, cara Descansa Fica de boa na cama aí, cara Não inventa merda pra fazer não Um, deixando o ovo cair Por que é que o meu microfone não está funcionando? O meu microfone estava funcionando? Ou não? What the fuck? Parece que bugou, velho Ok, vou continuar aqui Ok, uma Nove Com uma mão Bom, quanto ao vídeo Achei a ideia do futebol de cabeça boa Geluinamente achei Só que assim É uma ideia boa que ele tem em 100 bosta Não tem muito o que falar É um homem adulto Assoprando o ovo Bordendo o ovo Batendo em ovo Chupando o ovo É isso É um homem Chupando o ovo Que não cresceu É claro que um vídeo dessa natureza É divertido É bobo É leve Atrai comentários parecidos Parabéns, Renaldinho Você é o melhor Eu te adoro muito Olha Ó, já vim as crianças Deixa eu estar as crianças Felca Pessoal, que legal, né? Que energia boa Adorei as 50 maneiras de quebrar um ovo Parabéns Pô, que legal Por que você adorou? Eu quero dizer Ainda bem que adorou, foda Pessoal todo se divertindo Que coisa irrelevante Que isso? Os críticos Por que eu iria querer saber De como quebrar um ovo com uma mão? Não estou criticando Só está assim Odeia esta hipocrisia Que a sociedade tem hoje em dia Caralho Criticar e dizer que não está criticando Está assim Estou dizendo Que isso não deixará a mente Da criança ingênua Não deixará a mente Da criança ingênua? Ah, é para deixar a mente Da criança ingênua Bom, não entendi Cientistas confirmam isso Mano, o que é que está a passar? Já é a segunda vez Que eu noto como o meu microfone Se cala, do nada Tipo Vou ter de parar a gravação Para ver se está tudo bem Gente, espera aí Ok, gente Acho que corrigi o problema aqui Era má conexão Mas não foi um problema muito grande Acho que aconteceu só duas vezes E foi durante poucos segundos Portanto Está quase acabando Tá? Temos um minuto A mente da criança ingênua? Deixar a mente da criança ingênua Sim Era aqui que íamos Bom, não entendi Nem eu Cientistas confirmam isso Eu tenho Cientistas confirmam que Não vai deixar a mente da criança ingênua Apenas 12 anos Mais um intelecto Acima da maioria de vocês Ah, ok O cara é o El do Dead Note O cara viu muito o Dead Note E acha que é o El Ele está crescendo Está crescendo Está comentando sentado Da maneirizinha com o El sentado Porra, 12 anos O cara é foda O moleque é foda O moleque é foda Está ficando tudo dodói Eu fico muito orgulhoso De ter mostrado para vocês O melhor dessa divindade Chamada Enaudim Eu tenho uma teoria É, mano Obrigado No futuro breve Isso aqui vai se tornar uma religião Tá? A figura cultuada vai ser Eu acho que Devia O próprio Enaudim Aí os fiéis vão cultuá-lo Ali assopando bolas Chupando ovos É, fica rindo aí, tá? Eu não tô rindo Quando chegar a Inquisição E você estiver queimando Esturricado Eu quero ver se vai estar tão engraçado Exatamente, é isso Tchau, Felca Tchau Alguém ajuda o Felca? Espero que tenham gostado Da minha reação Gente, mais um vídeo do Felca Eu acho que só deu problema Com o microfone Sei lá, 5 segundos no total Portanto não é Não é o suficiente Para anular este react Não é Eu acho que ele pode ir para o ar sim Espero que tenham gostado Mano, o Enaudim Lá está É o que eu falei Ele tem mil ideias de merda E depois tem uma boa A do futebol de cabeça Eu gostei, velho Eu gostei Desde que esteja todo mundo testado Contra o Covid Todo mundo vacinado E tudo mais E essas coisas Eu acho que é uma boa ideia É uma boa ideia Desculpa, gente Desculpa Vídeo original na descrição Deixem like lá Deixem like aqui Inscrevam-se no canal Fiquem bem E até à próxima Tchau 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 Tchau